Questão de número 1. Constitui infração grave. Letra A. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Letra B. Força a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Letra C. Deixar o condutor de prestar o socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra D. Deixar de conservar o veículo quando estiver em movimento na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra Letra C. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Neste caso, constitui uma infração grave. Questão 2. Pessoa civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento, ostensivo de trânsito ou patrulhamento, denomina-se. Letra A. Agente da autoridade de trânsito. Letra B. Agente de trânsito. Letra C. Agente do DETRAN. Letra D. Agente de tráfego. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra Letra A. Agente da autoridade de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 3. Dirigir veículos sem possuir a carteira de habilitação ou permissão para dirigir é uma infração no CTB do artigo 162 do inciso 1. Letra A. Leve. Letra B. Grave. Letra C. Média. Letra D. Gravíssima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Gravíssima. Questão 4. Estacionar o veículo no passeio ou sobre as faixas destinadas a pedestres tem como penalidades. Letra A. Retenção do veículo e multa. Letra B. Apreensão do veículo. Letra C. Remoção do veículo e multa. Infração grave. Letra D. Remoção do veículo e apreensão da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra C. Remoção do veículo e multa. Infração grave. Questão 5. A advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade de trânsito ao condutor do veículo Quando? Letra A. Ficar caracterizado que a infração foi involuntária e sem gravidade, mesmo que reincidente. Letra B. O agente de trânsito assim o desejar. Letra C. Se tratar de infração leve ou média, passível de multa, não sendo reincidente, o infrator na mesma infração, nos últimos 12 meses. Letra D. Letra D. O condutor se arrepender. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra C. Se tratar de infração leve ou média, passível de multa, não sendo reincidente, o infrator na mesma infração, nos últimos 12 meses. Então, neste caso, ele poderá ser aplicado a advertência por escrito pela autoridade de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 6. É o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos Quando a carga proveniente de mais de um embarcador, ultrapassar o peso bruto total. Letra A. Embarcador. Letra B. Transportador e embarcador. Letra C. Proprietário. Letra D. Transportador. E a alternativa correta é a letra Letra D. Transportador. Então, é o transportador que é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso. Veja aqui. Se estiver com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador, ultrapassar o peso bruto total. Então, o responsável é o transportador. Questão 7. Conduzir veículo de categoria diferente da que é estabilitado ou permitido constitui infração. Letra A. Grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. Letra D. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B. Gravíssima. Letra D. Aqui uma dica, pessoal. Sempre que o condutor estiver sem a CNH ou a permissão para dirigir, ou ele estiver com uma CNH diferente da que está habilitado, é uma infração gravíssima. Questão 8. A carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao termo de um ano, se o mesmo tiver cometido. Letra A. Uma infração de natureza média e uma leve. Letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C. Se seis reincidentes na infração de natureza leve. Letra D. Uma infração de natureza leve. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B. Letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra B. A questão fala, a carteira nacional de habilitação, que é a CNH, não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir. Letra B. Neste caso, ele já tem a permissão para dirigir. Letra B. Agora, num termo de um ano, se ele cometer uma infração de natureza grave ou gravíssima, ele não vai ter direito à carteira nacional de habilitação. Letra B. Vamos à próxima questão. Questão 9. Assinale a opção que corresponde a uma infração considerada gravíssima. Letra A. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra B. Estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Letra C. Dirigir o veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra D. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. Letra C. Dirigir o veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Veja aqui, 30 dias. Então, é considerada gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 10. Construir infração grave, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Letra A. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. Letra B. Nas vias rurais, cuja faixa de domínio esteja cercada. Letra C. Ao aproximar-se de locais sinalizados sem advertência de obras ou trabalhadores na pista. Letra D. Ao aproximar-se de ou passar por interseção sinalizada. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. Veja aqui, constitui infração grave. Deixar de reduzir a velocidade. No caso, vai ter que reduzir a velocidade. Deixar de reduzir a velocidade vai ser uma infração grave. Questão 11. São itens obrigatórios do veículo automotor, exceto letra A, extintor de incêndio, letra B, bancos de couro, letra C, triângulo de segurança e letra D, retrovisores internos e externos. A alternativa correta é a letra B, bancos de couro. Banco de couro não é it obrigatório. Por isso, pessoal, é a que temos que marcar porque temos uma palavrezinha aqui que tenha cuidado. Essa palavrinha exceto. Então, essa palavrinha exceto, ela é igual a palavrazinha errada, a palavrazinha não, que aparece também. Então, cuidado, tem que marcar a alternativa errada. São itens, veja aqui, são itens obrigatórios do veículo. Automotor. Letra A, extintor de incêndio, é um item, obrigatório. Letra B, letra C, triângulo de segurança, também é um item de segurança, obrigatório. E a letra D, retrovisores internos e externos, também é um item, são itens obrigatórios do veículo automotor. O que não é obrigatório aqui é banco de couro. Não tem problema aqui os bancos de couro. Coloca quem quiser colocar bancos de couro. Então, não é item obrigatório. Vamos à próxima questão. Questão 12. As técnicas de primeiro socorro são importantes porque... Letra A, permite ajudar, mesmo causando sequelas à vítima. Letra B, permite substituir o atendimento médico. Letra C, possibilitam prestar auxílio médico imediato. Letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Então, são técnicas de primeiros socorros importantes, porque possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. A letra A aqui, está falando aqui, causando sequelas. Não é para causar sequelas. O erro está aqui. Também não é para substituir o atendimento médico. O erro aqui, substituir o atendimento médico. Está errado. E também não possibilita prestar o auxílio médico imediato. Também está errado. A alternativa correta é a letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Questão 13. O sistema de freio tem os seguintes elementos. Letra A, coroa, pinha e lonas. Letra B, eixo primário e eixo secundário. Letra C, cabos primários, cabos secundários e travas. Letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Então, cilindro mestre, disco e tambor é que são os elementos do sistema de freio. Veja aqui, o sistema de freio tem os seguintes elementos. Repetindo, cilindro mestre, disco e tambor. Questão 14. São tipos de freios. Letra A, mecânico e hidráulico. Letra B, hidráulico e hidromático. Letra C, mecânico e elétrico. Letra D, mecânico e eletromagnético. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, mecânico e hidráulico. Aqui estamos falando sobre os tipos de freios. Lembre-se, repetindo, mecânico e hidráulico. Vamos à próxima questão. Questão 15. O freio de estacionamento é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, nas rodas traseiras. Letra C, nas rodas dianteiras. Letra D, no eixo cardã. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra B, nas rodas traseiras. Então, pessoal, é nas rodas traseiras que o freio de mão, o freio de mão, que é o freio de estacionamento, é ativado. Vamos à próxima questão. Questão 16. O distribuidor faz parte do sistema. Letra A, automático. Letra B, de ignição. Letra C, de freio. Letra D, de transmissão. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, de indignissão. Veja aqui. A questão fala, o distribuidor faz parte do sistema. Então, o distribuidor faz parte do sistema de indignissão. Vamos à próxima questão. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito. É. Letra A, desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B, dever do Estado e não dos condutores. Letra C, uma demonstração de respeito à pessoa. Letra D, necessário, às diferenças individuais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, uma demonstração de respeito às ou à pessoa. Então, valorizar os comportamentos relacionados à segurança no trânsito. Ele é uma demonstração de respeito à pessoa, à pessoa humana. Vamos à próxima questão. Questão 18. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, cumprimentar os passageiros. Letra C, força a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. E letra D, da passagem pela esquerda. Letra C, força a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Então, pessoal, aqui na letra C, é proibido a todo condutor de veículo. A letra A, aqui na letra A, parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno, é correto. Temos que fazer essa manobra aqui. E para o acostamento, se não houver retorno. Na letra B, cumprimentar os passageiros também, é correto. A letra D, dar passagem pela esquerda, também é correto. A única incorreta aqui é a letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência, quando usadas de modo excessivo. Letra A, regulamentação. Letra B, advertência. Letra C, serviços auxiliares. Letra D, de indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, de indicação. As placas de indicação são as placas que não perdem em eficiência, quando usadas de modo excessivo. Podem usar de modo excessivo. Modo excessivo, pessoal, é várias vezes. Muitas placas, excesso. Então, é a placa, as placas de indicação. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa, aqui temos a placa. De advertência. O condutor deve estar alerta A. Letra A, obras na pista com risco de acidente. Letra B, área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C, máquinas na pista com risco de acidente. Letra D, acidente na pista. Letra D, vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra... B, área com risco de acidente por desmoronamento. Veja aqui, pessoal, que olhando a placa, veja que tem uma barreira aqui desmoronando. Aí, aqui, no caso, é uma área com risco de acidente por desmoronamento. Desmoronamento significa que está caindo, no caso aqui, o encostamento aqui dessa barreira, devido a, geralmente, a chuva, está deslizando. É um deslizamento da barreira. Chama desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 21. O candidato à obtenção da habilitação de categoria D deverá preencher os requisitos. Letra A, ser maior de 21 anos, saber ler e escrever. Letra B, somente saber ler e escrever e possuir documento de identidade. Letra C, ser maior de 21 anos, possuir CNH B, pelo menos 2 anos, ou C, pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Letra D, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever. Letra C, ser maior de 21 anos, possuir CNH categoria B, pelo menos 2 anos, ou C, pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Então, pessoal, para o candidato à obtenção da habilitação de categoria D, ele deverá preencher estes requisitos da letra C. Vamos à próxima questão. Questão 22, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão colegiado? Componente do? Letra A, Conselho Estadual de Trânsito. Letra B, Conselho Nacional de Trânsito. Letra C, Sistema Nacional de Trânsito. Letra D, Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, Sistema Nacional de Trânsito. Então, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, já que é um órgão colegiado, componente do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 23, ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo? Letra A, Infração Gravíssima com retenção do veículo. Letra B, Infração Grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C, Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Letra D, Infração Leve com retenção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Isso, ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor estará cometendo? Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 24, Diante da placa Crianças, você deve seguir em frente. Letra A, Redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Letra B, Após dar uma esmola ou bala. Letra C, Ignorando-a. E letra D, Dando sinal de luz. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra A, Redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Veja aqui, é diante da placa Crianças. Essa placa, pessoal, Crianças, é uma criança jogando bola. Então, diante desta placa, você deve seguir em frente. Mas, redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 25, Qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras? Respectivamente. Letra A, aqui temos uma sequência. Aqui temos a letra B, outra sequência. Aqui temos a letra C e a letra D. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A, marca a letra A. Esta é a sequência, pessoal. Quando falar respectivamente, sempre temos que, primeiro, seguir a sequência. A sequência é formada por placas de advertência, é a primeira. Temos que ver logo a primeira, que é a advertência. Aqui, a letra A. Aqui é uma placa de advertência. Depois da advertência, vem a regulamentação e, por último, obras. Veja que aqui é uma regulamentação e aqui, por último, é uma placa de obras. Vamos à próxima questão. Questão 26, de acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, Todo veículo em movimento, deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, na inexistência de faixa especial. Esta afirmativa é letra falsa, letra B, verdadeira só para veículo de passeio. Letra C, verdadeira. Letra D, verdadeira somente para veículo de carga. Veja uma questão e a alternativa correta é a letra C, verdadeira. Vamos à próxima questão. Questão 27, da passagem pela esquerda, quando solicitado é? Letra A, uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B, opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C, uma infração de trânsito. E letra D, um dever do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, um dever do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 28, transitar pela contramão de direção em vias com sinalização, de regulamentação de sentido único, de circulação, é uma infração. Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, gravíssima. Então, pessoal, aqui uma dica. Sempre que aparecer questões de infração, se a questão fala e dá para entender que pode haver um acidente de trânsito, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Aqui ele está andando pela contramão de direção. Se o condutor está em contramão, envia-se com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, ele está cometendo uma infração e aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, acontecendo um risco de acidente de trânsito é a gravíssima. Sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas válidas em todo o território nacional para Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagem, rodovias, estradas, paraias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo, veja aqui que está se repetindo ruas, ruas aqui na B, na C, na D. Sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como letra A, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo, letra B, parada, letra C, estacionamento, letra D, infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Letra C. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Questão 33. Qual é a placa? Peso bruto total, máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Peso bruto total, máximo permitido. 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34. Qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Altura máxima permitida. No caso, 3 metros. Que uma dica, quando essa setazinha está na vertical, sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Largura máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Largura máxima permitida. Veja que é 1 metro e 80. É a largura máxima permitida. Veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo. E o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Veja que aqui tem um caminhão. E é permitido um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. 80 km por hora. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. É proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical. significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Alfândega. É esta placa com esse traço aqui na horizontal. Chama-se Alfândega. E a alternativa correta é a letra D.